Ora, meus amigos, que eu saiba, que eu também não sei grande coisa, a única cidade no mundo que não tem ruas é Veneza. Veneza não tem ruas, é só água ou canais ou alguém mesmo do caralho, não sei, pronto. Então há um gajo que virou-se para uma gaja, era autónica, virou-se para uma gaja e disse Olha, olha, filho, eu não te conheço lá nenhum, mas eu vou dizer uma coisa. Eu estava a tomar uma puta de uma esquina dela, até te saltava às pistas. E disse-lhe, olha, eu também te vou dizer uma coisa, filho, tu não és nada de se botar fora. Dizendo-lhe, então vamos casar, filho. Dizendo-lhe, casar, assim tão rápido, nós nem nos conhecemos de lado nenhum. Dizendo-lhe, então a gente vai-se conhecendo aos bocadinhos, filho. Está bem, casaram, foram para um hotel cinco estrelas. Estavam os dois deitados na relva do hotel e tinham lá umas piscinas. E uma das piscinas era uma piscina FCC. Sabem qual é? Aquelas fundas como o caralho. E diz assim, então aquela piscina tinha a primeira praixa que qualquer um se mandava em água. Subia-se umas escadas sem caracol, tinha a segunda prancha, que já não era para qualquer um. Depois tinha a terceira prancha, oh, meu amigo. Depois tinha a quarta e última prancha. Puta que pariu, oh, vou lá. E diz ele, olha, filho, eu vou dar um mergulho. Já vai lá. O gajo vai assim à primeira prancha, nem olhou, foi logo para a segunda. Chegou assim à segunda prancha, parou, olhou. Foda-se, eu daqui salto todos os dias ao pequeno almoço, querendo. Vai para a terceira prancha. As pessoas já estavam a ver o gajo pequenino lá em cima. O gajo para e olha. Foda-se, eu daqui salto com o dedo no cu, querendo. E vai ele para a quarta e última prancha. O gajo chega lá em cima, olha lá. Fica-se suspenso só pelos calcanhares. Biqueiras dos pés de fora da prancha. Começa-se a concentrar. Não se riam que eu estou-me a concentrar. Esta é a merda é a ele, que guarda-lhe, filho. E diz um gajo lá em baixo, ô colega, parece-se uma águia, caralho. E ele, porquê, por causa do cabelo? Não, por causa das unhas, pés. Oh, brigadinho. O gajo dá um passo para trás, oh, blá. Quatro piruetas. Três mortais. Trezentos e cinquenta camalhotas. E eu só passei a esta merda com o espio microfone todo. E aí o povo todo, o gajo sai da água com uma pinta do caralho. Deita-se ao lado da gaja e diz a gaja, puta que pariu! Olá! Tu és mesmo bom, filho! O Zelenuto disse que nós nos íamos conhecer aos bocadinhos. Eu fui campeão olímpico de salto de coberto. Disseram, olha, vou dar o mergulho também, filho. Vai lá, filho. A gaja vai para uma piscina de trezentos metros de comprimento. Mergulha na água. E fez trezentos metros. Para lá, a mariposa. Para cá, a crawl. Para lá de bruxo. Para cá de cos. Para lá, com a malhota para cá. Arrasta a fedida. A puta fez aquela merda para aí trezentas vezes. Oh, blá. O povo todo, a gaja sai da água com uma pinta do caralho. Sacode o cavial. Tira a cueca da gaveta. Deita-se ao lado do gajo e diz o gajo Puta que pariu. Olá. Afinal de contas, também foste campeão olímpica. E ela, não, fui puta em Meneza. Agora vou dar uma anedota pequenina só para descomprimir. Tanto para vocês como para quem está a ouvir o CD. O Ricardinho chegou a casa e disse assim Oh, pai. O Joãozinho na escola diz que eu que sou paneleiro. E disse, pai, tu vai lá e dá-lhe um soco nos cornos. Não dou nada. Ele é tão giro. Estavam três gajos numa obra. Um lisboeta, um portuense e o Tibúrcio. Entretanto, chega a hora do almoço. Juntam-se os três, pegam-nos as maramitas. Abrem e diz o Lisboeta. Epá, foda-se. A minha mulher, todos os dias, me faz santos de torresmos, caralho. Foda-se. Ela amanhã me faz santos de torresmos, caralho. Olha, eu mando-me da janela abaixo. Mato-me, foda-se. Não trabalho mais. Entretanto, o Tony abraçou-me. Também é santo de presunto? Foda-se. Caralho, a minha mulher é sempre santo de presunto. O que é? Se amanhã ela me dá santo de presunto, eu mando-me da janela abaixo. Puta que pariu. Ela que trabalha. Foda-se. E diz o Tiburx. Foda-se. A mãe domina, todos os dias, faz santo de desmanteiga. Caralho, se amanhã ela faz santo de desmanteiga, eu me jogo da janela abaixo. Foda-se. No dia seguinte, o Lisboa está abraçando. Sando de torresmos. Foda-se. Vamos matar-me. Puso a santo. E diz o Tony. Só de presunto? Puta que pariu. E diz o Tiburx antes de abrir a santo. Ai, meu Deus. Deus quer que exista de marmelada. Abre. Ai, santo de desmanteiga. No dia seguinte, estavam as três viúvas a lamentar a morte dos maridos. E diz assim a Lisboeta. Oh, Manuel. Manuel. Oh, Manuel. Tu foste-te matar por causa de maçãs de torresmos. Oh, pá. Tu dizias que eu fosse-te maçãs de coiratos. Daquelas merdas que eles comem lá para baixo. E diz a mulher do Tony. Oh, Tony. Tu vais-te matar por causa de maçãs de pressão. Oh, caralho. Dizias que eu fazia-te qualquer coisa. Que temos tanta merda lá em casa. Aquele frigorífico é uma correnta de ar. Oh, caralho. Eu fazia-te uma santo de nada com molho de coisa nenhuma. Oh, caralho. E entretanto, estava a matomina com um leque cheio de caralho. Foda-se. Você tem uma... Também tem uma puta de uma lata de caralho. Foda-se. Está aí cheio de calônia de fibra. Oh, caralho. Também vai dar santo de desmanteiga ao preto. Foda-se. Essa merda é comida para quem anda nas obras. O preto mata-se por tua culpa e te estás enchido que ela é na fiebra. E diz ela... Oh. Ele não se matou por minha culpa. Não. Então porquê? Então era ele que fazia as chaves dele, caralho. Há um dia em que o diretor vai à escola visitar a escola de propósito para conhecer o terrível Joãozinho. E a professora virou-se para o Joãozinho. Joãozinho, hoje temos calcinha de diretor e estou aqui para te ajudar. Ele pensa que tu és um mau aluno, mas não. E o diretor olhava para ele. E ele... E ele... Mais um medo é do caralho. E diz ela... Vou-te fazer uma pergunta que é para tu provar-se ao seu diretor que tu até sabes. Olha bem para mim. E ele diz ela... Olha, olha, olha. Vai responder aqui. Eu vou te ajudar, ok? Aí assim... Joãozinho... Eu fui bonita. Isto é passado. E eu sou bonita. O que é? E ele diz ela... Que lindo, vês? Que menino engraçado. De onde é que tu vieses, meu menino? E ele... Eu vim do pito da minha mãe. Ah, vês? Olha, eu também gostava de lá ir. E ele diz ele... Gostavas? Muita-te no cuaralho do meu balhote que vai lá todos os dias. Então... Na tropa. Em tempo de guerra. Época de Natal. O comandante vira-se para os militares. Meninos. Atenção. Hoje é uma fotografia a cada um para vocês mandarem as fotografias para as mães e para os pais, para as namoradas ou mulheres ou o caralho. Mas não há cá a posição de modelo nem o caralho. Está, está, foda-se. É tal, tal, tal. Foda-se. Está, está. Vá, tu. Tu, tu. Tu, tu, tu. Entretanto, sai um gajo da casa de banho de tomar banho todo nu e o gajo... Todo nu. É assim, foda-se. O gajo vai, à tarde, começa a entregar as fotografias. Pega lá, à tua, à tua, à tua, à tua. O gajo pega na fotografia dele todo nu e diz, olha, e uma fotografia todo nu? Olha que cena do caralho. Ó, chefe, não dá para tirar outra fotografia porque eu queria mandar uma fotografia para a minha namorada e outra para a minha abózinha que é com quem eu vivo. Dizem, não, não, isto é assim, foda-se. Escolhe uma pessoa. Dizem, o que que era? Foda-se. Dizem, já sei. Se eu cortar a fotografia a meio da cintura para cima mando para a minha namorada e da cintura para baixo a minha abó vê mal como é o caralho, se a for. Eu mando-lhe esta. E assim fez. Manda a parte de cima para a namorada a namorada recebe aquela mesa lá, puta, que pariu, ué. Parece o Tarzão, cavalo de caralho. Foi logo mostrar às amigas olha aí, o Tarzão é meu homem, está-te a ver, meu namorado. Entretanto, lá vai a fotografia da cintura para baixo para a avó. A avó realmente ia mal tomar o caralho. A avó agarrou naquela merda. Foda-se. Que esta merda? Que puta de paisagem esquisita. Olhou assim melhor e dizem lá. Ah! É o meu neto. Tem mesmo a cara do pai. Nariz comprido e cabelo à frente dos olhos. O nosso primeiro-ministro no interesse a canhão virou-se para os portugueses e disse caros concitadãos por favor não roubem. O governo detesta concorrência. Ora, mil...